Fala galera, pra você que acompanha o nosso canal Palpites do Futebol Oficial Na tela de vocês, separei 9 jogos pra gente estar analisando e mandar os palpites dos melhores mercados para o dia 16 de janeiro de 2022, domingão Eu vou pedir a você que já deixa teu like aí no vídeo Se você ainda não for inscrito, dá essa força aí pra gente Se inscreva, deixa teu like, ativa também todas as notificações Galera, no final do vídeo eu vou estar deixando aí alguns bilhetes prontos para vocês, tá bom? Uma coisa importante aqui, eu quero chamar sua atenção O nosso foco aqui do canal é trazer sempre os palpites dos melhores mercados desses jogos aí que a gente seleciona, beleza? Então os bilhetes prontos, eu quero que vocês coloquem lá 2 reais, 3 reais, tá bom? O foco principal vai ser nos melhores mercados que eu vou estar passando aí as dicas pra vocês Fiquem atentos também pra assistir o vídeo por inteiro, tá bom? Tem alguns jogos muito top e eu sempre digo quais são os melhores jogos aí da grade dos dias que a gente manda os palpites Então, sem mais delongas, já falei demais Deixa teu like, se inscreva no canal Vamos aí para os palpites Bem galera, o primeiro jogo vai ser lá pela Copa do Rei, tá? Lá da Espanha Temos um confronto aqui entre a equipe do Belé e a Reza enfrentando a equipe do Valença aí pelas oitavas de final Galera, apesar do time visitante ser muito favorito aí pra esse jogo Galera, eu vou deixar o meu palpite aqui Eu acredito que o time da casa faça gols, então eu vou deixar mais de 2 gols e meios E ambas as equipes pra marcar Nosso segundo jogo que eu separei aqui Temos esse confronto aí galera É um excelente jogo aqui pela Série Atinha lá da Itália, tá? O jogo vale aí pela 22ª rodada A equipe do Saciolo enfrentando a equipe do Verona Vou deixar o meu palpite aí pra esse jogo Mais de 2 gols e meios e pra ambas as equipes estarem marcando Vamos pro próximo Bem galera, próximo jogo agora aí pela Bundesliga 2, tá? Temos um jogo vale aí pela 19ª rodada A equipe do Renderim enfrentando a equipe aí do Ingolstadt Antes do campeonato ter essa paralisação aí galera Eram dois times que vinham fazendo bastante gols, tá? Então eu vou deixar o meu palpite aí Mais de 2 gols e meios e pra ambas as equipes estarem marcando Bem galera, próximo jogo que eu separei Vai ser um excelente jogo lá pela La Liga da Espanha Temos um jogo vale aí pela 21ª rodada A equipe do Elche enfrentando a equipe do Vídeo Real Galera, primeira opção aí de palpite Mais de 1 gol e meio Ambas as equipes pra estar marcando E pessoal, a ODD aí do Vídeo Real pra estar vencendo Compensa vocês também estarem investindo Vamos pro próximo Bem galera, o nosso próximo palpite aqui que eu separei É esse jogo aqui entre Augsburg Enfrentando a equipe do Frankfurt Lá pela Bundesliga, a liga principal lá da Alemanha, tá? O jogo vale aí pela 19ª rodada Pra esse confronto galera, eu acredito que seja um jogo aí Que a gente assista ambas as equipes pra estar marcando, tá? E um pouco mais precavido Eu vou colocar mais de 1 gol e meio Já deixa teu like, vamos pro próximo Bem galera, próximo jogo aqui que eu separei pra mandar palpite Vai ser esse jogo aqui lá pela Liga 1 lá da França, tá? Temos um jogo aí entre Troyes e a equipe aí do Lyon Válido pela 21ª rodada Galera, esse confronto eu vou deixar o meu palpite aí pro time de fora tá vencendo, tá? E vou também tá colocando ambas as equipes pra estar marcando nesse jogo Vamos pro próximo jogo Bem galera, o nosso próximo jogo que eu separei aqui Vai ser lá pela Bundesliga 2, tá? Temos um jogo válido aí pela 19ª rodada A equipe do Bielefeld enfrentando a equipe do Frankfurt Galera, pra essa partida eu vou deixar ambas as equipes pra estar marcando Mais de 1 gol e meio Se você quiser arriscar um pouco mais Você pode também tá colocando mais de 2 gols e meio Já deixa teu like, se inscreva no canal Vamos pro próximo Bem galera, nosso próximo jogo Temos aqui o confronto entre Roma e a equipe do Caglia Pela Serie A Team lá do Campeonato Italiano Já indico logo pra vocês Esse é um excelente jogo pra gente tentar buscar aí Ambas as equipes pra estarem marcando, tá bom? E mais de 2 gols e meio Eu acredito que essas entradas sejam entradas muito top aí pra essa partida Já deixa teu like, vamos pro próximo Bem galera, nosso próximo e último jogo Outro jogo aqui que eu super indico aí pra vocês, tá bom? Lá pela Liga 1 lá da França Temos aqui esse clássico entre a equipe do Marseille, né? Enfrentando a equipe do Lille aí Galera, pra esse confronto eu vou deixar o meu palpite Ambas as equipes pra estar marcando, tá? E um pouco mais arriscado Mais de 2 gols e meio Vamos agora aí para os bilhetes Bem galera, desde já Quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal Já se inscreva Dê essa força aí pra gente Já deixa também teu like Ativa todas as notificações Galera, nosso primeiro bilhete pronto Vai ser valendo aqui um ODD 2.10, tá bom? Para mais de 2 gols e meio Lá no jogo do Arroma E mais de 1 gol e meio Lá no jogo do Marseille e Lille Vamos agora aí para o próximo bilhete O segundo bilhete pronto Que eu vou estar deixando aqui Vai ser aí valendo um ODD 3, tá? Eu vou deixar para ambas as equipes Estarem marcando lá no jogo da Roma e Caglia, tá bom? E mais de 2 gols e meio Eu acredito também que seja uma entrada válida aí Para o jogo lá do Saciolo Versus a equipe do Verona Mais uma vez peço a você Já deixa teu like no vídeo Se inscreva Um abraço a todos E bons greens E bons greens